Item 4, processo 48.500, 54.04, 2015, 70. Reajuste da área final de 2016 da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia. A COELBA, a partir de 22 de abril de 2016. Diretor relator, doutor Reif Barros, informa que há pedido de sustentação oral. A COELBA atende a cerca de 5,7 milhões de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa o faturamento anual da ordem de 5,7 bilhões. No processo de 2015, as tarifas da COELBA foram, em média, reajustadas em 21,58%, sendo 16,01% referente a reajuste tarifário econômico e 5,57% relativos aos componentes financeiros pertinentes, conforme consta na resolução homologatória 1878, de 2015. Em novembro de 2015, foi designado, mediante sorteio, relator do processo de ajuste tarifário da COELBA, para 2016. Em 15 de abril de 2016, a SGT encaminhou, via correspondência eletrônica, ao Conselho Consumidor da COELBA, as planilhas finais do cálculo RTA de 2016, conforme dispõe a resolução 652. Em 15 de abril de 2016, a COELBA encaminhou e-mail, apresentando pedido adicional sobre a data de vigência das contas CDE Energia, a conta CR. A SGT analisou, através da nota técnica 104, e consolidou o cálculo reajuste 2016 da COELBA. Em 18 de abril de 2016, a SGT encaminhou o memorando 119 de 2016, prestando informações sobre o recalco de CRD sobre a contação, efetuado no processo tarifário de 2015 e da atividade revelatória. A sustentação oral será feita pelo doutor Fabiano da Rosa Carvalho, representante da COELBA. Muito bom dia a todos. O tema que eu vou apresentar, ele já foi antecipado pelo colega da COSERN, então eu vou tentar ser mais direto e nos pontos mais complementares aos que já foram apresentados e discutidos. Então, basicamente, isso já foi dito, a CDE foi dividida em três componentes. Dois desses componentes estão tendo o tratamento da CVA, que é aquele originalmente previsto na portaria interministerial, e o último componente não, em vista de uma concatenação com o mês do reajuste, mas não exatamente com a data do reajuste. No caso da COELBA, esse efeito da diferença de dias causa uma diferença de 21 milhões, ou seja, se fosse apurada a CVA, no primeiro mês dessa cota da conta CR, que foi em abril de 2015, isso geraria um ativo regulatório para a COELBA de 21 milhões. Bom, de fato, essa cobrança foi concatenada do ponto de vista do mês, de reajuste, isso foi muito importante, porque essa cota da CDE referente à conta CR, ela tem um valor elevado. Então, se não fosse essa concatenação de mês, ainda que parcial, os efeitos de caixa seriam muito mais severos. Mas, como eu vou estar apresentando mais à frente, o que está se falando aqui não é só uma questão de caixa, que foi bastante mitigada com a concatenação, ainda que não integral, sendo o mesmo mês, mas não o mesmo dia, a mesma data, exato. Diferente de outras despesas, que são efetivamente concatenadas, como é o caso do encargo de conexão, que a concatenação é exatamente no dia do reajuste, não é só o mês, é a data. De fato, quando a portaria interministerial, ela criou itens para serem cobertos pelo mecanismo da CVA e itens para serem concatenados. E, quando se fala em concatenação, é concatenação de data, não é concatenação de mês. Então, aqui estou destacando até a redação da portaria, que, para os itens que são concatenados, fala-se em data. Para o item da CDE, a previsão não é de concatenação, é de CVA. Por isso que a gente estava imaginando que seria possível, ainda que houvesse essa tentativa de concatenação, como ela não foi integral, aplicar ainda assim a CVA para mitigar esse problema, que é de ordem não só financeira, ele é econômico também. E por que ele é econômico? Porque o regime contábil, como os senhores sabem, ele é de competência. Então, naquele mês, houve uma despesa que está sendo atribuída ao mês de abril, integral, uma cota integral. E, por outro lado, a receita que se teve, ela é uma receita parcial, porque a receita também conta a partir da data exata do reajuste. Então, isso gera um desequilíbrio de ordem econômica. Bom, então, aqui são os três valores das cotas, a CDE encargo, da ordem de 20 milhões, a CDE energia, 6, e essa, da conta CR, que é de 30 milhões. Então, em função disso, esses são valores mensais. No caso da Coelba, o mês é dia 22, e o efeito é relevante, são 21 milhões. Na verdade, são nove dias de receita, conta 30 dias, aproximadamente, de despesa. E aquilo que eu chamei a atenção, o regime de competência, por ser, o nosso regime contábil é por competência, então, gera esse descompasso de ordem, não só financeira, como também econômica. E, lembrando que o contrato de concessão, a partir do quarto aditivo, ele coloca os itens dos encargos como itens de neutralidade. Bom, nós vamos estar apresentando aqui alternativas. Aqui, só ilustrando, se fosse aplicado o mecanismo da CVA, que cada coluna dessa é um componente da CDE. A primeira coluna, a CDE encargo, depois, no meio, a CDE energia, aquela referente ao ano de 2013, e mais à direita da conta CR. Então, se fosse aplicado, o mecanismo previsto, exatamente como é a fórmula, fica evidente que geraria esse descompasso exatamente de R$ 21 milhões só no mês, só no mês de abril de 2015. A questão é que, aplicando esse mesmo mecanismo da CVA, projetando para frente, aconteceria a mesma coisa, mas em sentido contrário, só em abril de 2020. Então, o que está acontecendo? Não aplicando a CVA gera esse desequilíbrio, de ordem não só financeira, mas econômica, que só em 2020 que vai ser sanado. Então, quer dizer, é um problema, porque nós trabalhamos por competência. Então, um ano, um mês já não compensa o outro, o que dirá um ano? Bom, então, é aquilo que eu já falei, ele fica lá para o período lá, final de abril de 2020, que é quando encerra a cobrança desse encargo. Esse problema é maior, quanto mais para o final do mês é a data do reajuste da distribuidora, então, uma distribuidora que tem a data de reajuste no dia 1º, por exemplo, como é o caso da Boa Vista, a série e outras, esse problema não existe, por uma coincidência. Quando ela vai para o final, e aí o caso da Coelba, da Cozerna, no dia 22, o da Celpe, que vai ser deliberado semana que vem, é no dia 29, então o problema se agrava ainda mais. E no momento que a gente está com as distribuidoras bastante sensíveis, situação de mercado, desfavorável, passamos por um momento de altos financeiros, que agora está sanada, mas que gerou um elevado nível de endividamento por todas as distribuidoras. Então, um momento bastante sensível e 21 milhões no EBITDA tem um efeito relevante. Bom, então o ProRest. O ProRest, de fato, ele ficou com essa redação de que, no caso de as cotas serem concatenadas, desculpa, se não forem concatenadas, será apurada a CVE, inclusive da CDE, da conta CR. Por isso que a gente entendeu que seria exatamente o caso. Lendo o voto, de fato, como foi colocado pela área, a gente só teve condições de examinar isso mais recentemente que o voto que acompanhou a decisão recente de alteração do ProRest, ele deixa evidente essa questão de que não vai ter, independente do dia que ocorre o processo tarifário. Então, de fato, foi uma decisão de não considerar o dia. Nós, olhando assim, foi também colocada essa questão da taxa fixada, acho que em decreto, não tenho certeza, mas acho que foi em decreto, especificamente para a conta CR. Mas, salvo o melhor juiz, a gente não entende que são coisas distintas. Quer dizer, esse juros é o juros referente ao processo de empréstimo que foi realizado. Esse outro juros da SELIC, da CVA, ele é referente à diferença de data entre o momento do pagamento da cota e o momento do recebimento pelo consumidor. Então, são coisas distintas na nossa avaliação. Não existiria impedimento jurídico. E a despesa não está, de fato, concatenada. Então, isso não contraria o ProRest, porque o ProRest só vai aplicar se não estiver concatenada. Está quase concatenada, mas não está. Foi o nosso entendimento. E mais, tem uma portaria interministerial e um contrato. E aí, opa, não está me obedecendo aqui. Se alguém puder passar o próximo vídeo. Obrigado. Então, a gente não vê motivo legal, impeditivo de aplicar essa CVA. Seria uma CVA só de um mês, só de abril. Quando chegar em abril de 2020, vai ter de novo uma CVA ao contrário. Isso garantiria uma neutralidade, só para ficar claro, econômica. Então, quer dizer, quando você ativa a CVA, isso gera um efeito no EBITDA. E não vemos nenhuma contrariedade ao que está no ProRest. Então, foi a primeira ideia que existisse esse procedimento da CVA, também para a CDA, em função dessa diferença de dias. Aí, estudando alternativamente, tentando focar na questão econômica, como até colocado, quer dizer, o financeiro de uma distribuidora é algo que, inclusive, o pagamento da cota da CDA, ele se dá no dia 12 do mês subsequente. Então, do ponto de vista financeiro, talvez não seja tão crítico. Agora, a questão é econômica. A gente propôs duas alternativas, não se querendo adotar esse reconhecimento na CVA. Um seria retificar a resolução que estabeleceu as cotas da CDA para informar que a despesa homologada vigora a partir da data do reajuste. A resolução homologada vigora a partir do mês. Com isso, do ponto de vista contábil, já se resolveria, ainda que mantida a mesma data de pagamento, que é, se não me falha a memória, dia 12 do mês subsequente, isso já resolveria do ponto de vista econômico. Outra alternativa seria autorizar as distribuidoras a manter um provisionamento contábil desse valor pro-rata, do não coberto no primeiro mês de abril, para a amortização após os cinco anos, ou seja, naquele último mês. Então, resumidamente, é essa. É uma questão que a gente pede uma reanálise, se possível, tendo em vista sobretudo o momento e esse aspecto econômico. Muito obrigado. A COELBA, além dos aspectos normais das informações do reajuste TACFAR, ela adicionou duas questões, todas as duas questões foram analisadas. A primeira foi com relação à recontabilização, um item que nós deliberamos na reunião anterior, aquela mudança do PRO-RETE, e lá nós sinalizamos que aquilo não seria analisado naquela deliberação, mas sim ia ser feita uma análise específica para cada caso. E aí é o caso. Então, nós estamos fazendo uma análise dos valores que foram apresentados e que nós contabilizamos através das informações da CCR. Então, esse pleito nós estamos aqui atendendo, que está sendo considerado aqui nesse voto. Com a recente esse outro aí da CVA, da CDE Energia, já foi explicado que realmente a interpretação nossa do regulamento é diferente da COELBA, quer dizer, a COELBA entende e gostaria que fosse pro-ratadia. Todas as despesas, todas as receitas, é natural que você faça uma avaliação anual e depois tente recapturar no reajuste, não tem nenhuma delas que você possa fazer uma avaliação pro-ratadia. Então, só a título de conhecimento, hoje, a COELBA dispõe de 104 milhões das bandeiras tarifárias e esse valor não foi considerado nesse reajuste. A COSERN, por sua vez, tem 54 milhões arrecadados da bandeira tarifária, portanto, o regulamento não diz, olha, tu tem mais, eu tiro e faço a avaliação pro-ratadia. É uma avaliação anual e nessa avaliação anual verifica-se o que foi de receita, o que foi de despesa e a partir daí faz o encontro de tal sorte que você mantém a neutralidade. É só para ficar tranquilo e dizer que entendemos a preocupação da COELBA, da COSERN, mas, evidentemente, o que nós fazemos é um tratamento isonômico para todas as sociedades distribuidoras. E agora vamos ao voto. o reajuste tarifário da COELBA conduz a um efeito médio da ordem de 10,72%, sendo 10,64% para consumidores de alta tensão e 10,76% para consumidores em baixa tensão. esses valores correspondem, basicamente, a 12,78% resultante da atualização dos custos da parcela A e B, da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual processo tarifário de 3,89% e também do efeito da retirada dos financeiros considerados no processo anterior de menos 5,35%. No gráfico 1 nós temos os principais componentes que levaram ao efeito médio a ser percebido pelo consumidor de 10,72%. Nós temos de cargos setoriais 1,36%, um valor negativo da transmissão de menos 0,66%, um valor positivo de custo de aquisição de energia de 8,55%, da distribuição 2,93%, componentes financeiros a ser incorporado de 3,89% e efeito de retirada de menos 5,35% isso levou ao efeito médio de 10,72%. Na tabela 2 nós temos os itens que conduziram ao efeito médio e nesse caso específico nós chamamos a atenção aqui para a parcela A que corresponde a encargos para emissão mais energia essa teve uma variação de 14,38% que tem um impacto no reajuste de 9,25% com relação a encargos setoriais que corresponde a taxa de serviço conta de a CDE uso CDE energia CDE conta CR encargos IPD isso levou a uma variação de 9,11% os custos de transmissão levou a uma variação negativa de 14,8% custos de aquisição de energia no caso específico incluindo o PROINFA de 19,03% tudo isso levou a um considerando a parcela B de 8,22% ao valor que já é citado de 12,18% quando nós analisamos os efeitos dos componentes financeiros esse levaria a uma variação de 10,72% aliás menos 5,35% quando eu subtraio do valor do IRT e encontro o valor médio a ser percebido pelo consumidor de 10,72% esses custos da parcela A representam 65,64% dos custos da concessionária no gráfico 2 nós temos o efeito da modalidade de aquisição de energia total eu tenho aqui uma variação dos principais componentes que levam a variação da energia e eu destacaria aqui o valor de 1,96% da modalidade de deixa eu aumentar aqui um pouco de madeira e belo monte são os itens representativos na tabela 3 nós temos o detalhamento da compra da energia e nesse detalhamento eu destaco aqui uma variação negativa da energia existente por quantidade também negativa negativa também da ajuste da CCAE portanto os valores considerados positivos foram cotas de 81,06% a cota de agra 1 e 3 de 2 de 27,27% pro-infa de 36,92% isso levou a uma variação total da compra da energia de 18,7% com relação a parcela B nós consideramos no reajuste consideramos no reajuste o valor PID respectivamente 0,84% e 2% no fator X foi de 0,49% quando nós subtraímos do GPM de 11,56% o fator X de 3,33% leva uma atualização da parcela B em 8,22% o gráfico 3 e 4 ele apresenta os principais custos percentuais relativo a composição da tarifa da COEBA eu vou direto ao 4 porque esse gráfico ele estabelece os valores contributos e com esse valor contributo nós identificamos um custo de energia de 32,6% um custo da transmissão de 2,4% encargos setoriais de 12% tributos de 28,4% e o custo da distribuição da ordem de 24,6% com relação aos componentes financeiros nós destacamos que a conta a CVA da parcela afeta os custos da aquisição da energia e representou um repasse de 407.155.890,83 reais com efeito atual do reajuste que corresponde a 6,98% quando analisamos o mix da contratação da COELBA esse foi de 36% e 15% respectivamente em cima do custo e pode justificar a relação ao primeiro risco hidrológico associado a esse contrato em relação ao segundo pelo alto de espaço das usinas térmicas fora da ordem de mérito por restrição de transmissão entre o subsistema sudeste e nordeste com isso houve uma grande diferença entre a tarifa de cobertura considerada no processo tarifário anterior e o valor realizado o que resultou em um impacto de 9,37% e 2,88% respectivamente no efeito médio de 2016 a área técnica ressalta que a receita proveniente da aplicação das bandeiras e no caso específico da vermelha e do repasse das contrabandeiras e que foi deduzida do total por lado da CVA Energia e da CVA ES e ER contribuiu para que a tarifa da COELBA não sofresse um aumento adicional médio de 12% então esse foi um fator importante na utilização das bandeiras porque senão além do valor que foi considerado nesse reajuste nós certamente teríamos que incluir esse percentual aí de 12% com relação aos valores que foram considerados tendo em vista aquela ação da Abrace que houve um aliminar favorável isso ensejou a suspensão do pagamento da parte controversa do encargo tarifário da CDE bem como alterar a forma de reateio dos valores remanescentes da Cota de forma proporcional ao sistema de distribuição na transmissão a diretoria da ANEL proferiu decisão em cumprimento eliminado despacho 3.302 de 2015 e da resolução 1967 em ambos de setembro de 2015 e após a data das contribuições recebidas no âmbito da audiência pública posteriormente das ordem de 1996 alterou a resolução 1967 e ampliou o alcance liminar para as novas unidades consumidoras na tabela 4 nós temos os principais componentes financeiros e desses principais componentes financeiros nós temos um valor total de 226 1.803.421.79 isso corresponde a uma variação de 3.89% a qual é uma pleite ou componente financeiro no valor de 100 milhões 100.649.938 a título de recomposição da receita da TUSD que a concessionária deixou de faturar devido ao sistema de compensação de energia elétrica de micro e mini geração distribuída de que trata a resolução 482 cabe esclarecer que não há previsão regulamentar para a consideração desse tipo de repasse das tarifas isso por meio do componente financeiro seja na 482 que é disciplina matéria seja no 4.4 do PRORETE que define de forma exaustiva de mais componente financeiro possível de inclusão no processo tarifário sobre essa questão é importante destacar que o voto que motivou a resolução 687 a qual introduziu as alterações da alteração da 482 ficou muito claro o entendimento de que devido ao reduzido número de conexões estimada até 2019 o impacto econômico relativo à participação de micro e mini geração ainda não é relevante não obstante será dado foco nesse aspecto que tem uma nova nova revisão da Roma assim diante da ausência de amparo regulamentar entende-se que deve ser negado o pleito apresentado pela COELBA da recomposição de suposta perda de receita de TUSD decorrente do sistema de compensação de energia elétrica de micro e mini geração distribuída a empresa também solicitou reconhecimento de efeito financeiro de recontabilizações de requisito de energia carga que foram cobrados decididas ou processadas pela CCE do período de referência deste reajuste mas que se referem a períodos anteriores a janeiro de 2015 cujos impactos recaem entre os sobressaltos de serviço de energia e sobcontratação barra exposição aprovados nos processos tarifários de 2013 2014 2015 é certo e com a promoção do modelo do módulo 4 do PRORETE pela resolução 703 resultante da audiência pública 78 2011 as recontabilizações de carga de janeiro de 2015 em diante são automaticamente reconhecidos nos processos tarifários quanto as recontabilizações dos pérdios anteriores a essa data deve-se observar o disposto do regulamento nos seguintes termos situações excepcionais de recontabilizações de montante contratual ou de carga trazida pela concessionária ou identificada pela NEO poderão ser tratadas em processo específico desde que o ajuste financeiro resultante do cálculo seja considerado relevante portanto isso foi uma decisão da última reunião que nós deliberamos até porque da forma como foi também esse assunto levantado pela COEUBA não tinha sentido a gente alterar o regulamento uma vez que o regulamento trabalhava a partir de 2015 mas naquela data naquele voto nós deliberamos que casos específicos sejam analisados e casos específicos nesse momento estão sendo analisados isso porque a regra vigente de reajuste de 2015 2014 2013 e anteriores era considerar para fins de cálculo da CVA sobre a contratação baixa posição a informação mais atualizada quanto ao requisito de energia disponível em torno do 30º dia anterior ao reajuste tarifário em processamento e a consideração dos efeitos de recontabilizações posteriores ensejaria necessariamente o recalco do processo tarifário já homologado pela NEO e em função disso a alteração do denominado fator K que tinha como objetivo ajustar os montantes dos contratos de energia ao mercado regulatório a regra antiga não se apresentava como um problema enquanto que as recontabilizações de requisitos de energia eram raras e pouco significantes ademais pondera-se que os efeitos financeiros das recontabilizações ora positivo ora negativo podem se compensar no médio prazo e afetam não apenas a concessionária titular do pleito com efeito negativo concentrado mas todos os agentes da CCE mesmo que de forma difusa e na câmara devido débito uma concessionária significa para todos os demais e vice-versa esses efeitos conjugados impunham considerável assimetria de informação ao regulador todavia a partir de 2012 com expressivo aumento do contativo e da relevância das recontabilizações a regra vigente mostrou-se inadequada e passou a ser recorrente o pleito dos agentes para que seus efeitos fossem reconhecidos nas tarifas e nesse contexto o módulo 4 do PRORETE representou um importante avanço regulatório pois permite considerar automaticamente os efeitos das recontabilizações a partir de sua vigência atendendo ao dispositivo do módulo 4 do PRORETE bem como a determinação da diretoria a SGT informou está instruindo um processo específico para analisar os efeitos financeiros decorrentes das recontabilizações de requisito de energia anteriores a janeiro de 2015 observando não apenas os fatos trazidos pela COELBA em seu pleito de reajuste mas em todas as recontabilizações ocorridas no período de 5 anos anteriores a janeiro de 2015 bem como de seus reflexos em todas as concessionárias de distribuição ademais tendo em vista que a regra vigente não impõe um limite efetivo da quantidade de prazo para recontabilizações será reavaliada em conjunto com a SRM a regra de comercialização da CCE a fim de disciplinar novas recontabilizações no período em questão o que nós estamos querendo é disciplinar a quantidade de recontabilizações que são afetuadas pela CCE por ano não obstante essa análise que está em curso solicitou a SGT que simulasse a situação da COELBA considerando os efeitos de recontabilizações de carga realizados pela CCE até fevereiro de 2016 conforme apresentado no memorando 119 de 2016 da SGT foi realizado o recalque da CVAI sobre contratação efetuada no processo antarifário de 2015 resultando no valor de R$ 28.391.3645,57 já atualizado pela CELIC esse valor foi considerado de forma provisória como componente financeiro no presente cálculo tarifário com a participação de 0,49 pontos percentuais do índice de reajuste e está sujeito a ajuste nos próximos processos tarifários conforme a avaliação global dos efeitos das recontabilizações que está em curso na SGT assim a empresa solicitou um ajuste retroativo a janeiro de 2013 no fator K que incidiu sobre o risco hidrológico dos processos anteriores contudo conforme aprovado no submodo 4 do PRORETE esse ajuste retroativo até janeiro de 2015 portanto o pleito da empresa foi atendido parcialmente adicionalmente quanto aos argumentos apresentados pela Coelva entre a data de vigência das cotas da CDE e a energia isso fruto das duas sustentações oral ressalto que esse procedimento não é novidade para a empresa foi amplamente discutido no encerramento da audiência pública em 2011 com a aprovação do módulo 4 do PRORETE e é exatamente o mesmo conceito aplicado na TFSE portanto a sua aplicação não pode ser entendida como surpresa e ilegalidade ao caso de equilíbrio essa justificativa foi porque no documento encaminhado pela Coelva ela se diz surpresa e quem ficou surpreso fomos nós porque esse é um assunto que já foi amplamente discutido no voto que proferi naquela oportunidade comentei sobre a carta do grupo Enel e da Abrade encaminhada em 11 de março de 2015 que solicitaram a apuração da CVAC de energia decorrente do delta entre o pagamento efetuado e a cobertura tarifária correspondente isso considerando o cálculo pró-rata-dia de forma a capturar a diferença entre o dia de cobertura tarifária e o dia de pagamento do encargo cujo efeito reverso só será compensado no final do período de amortização do encargo foi esclarecido que deve-se entender tanto o pagamento como a cobertura por mês de competência ou seja deu-se uma cobertura para 12 meses para a realização do pagamento também em 12 meses e dessa forma não haveria porque realizar o cálculo por dia salvo se a alteração da obrigação não fosse no mesmo mês de competência do processo tarifário independentemente do dia em que ocorre o processo tarifário e o dia em que ocorre o pagamento não há impacto econômico pois a cobertura integral para os pagamentos realizados o efeito financeiro decorrente porque pode ser positivo ou negativo do início se invertendo ao final de 12 meses faz parte da realidade de qualquer negócio em que o empreendedor utiliza-se de capital de giro para os inúmeros de escravamento que ocorre entre o recebimento e recurso e o pagamento das obrigações e aí eu citei os valores expressivos da bandeira que consequentemente são valores que estão em caixa e não foram considerados como supressão para esse reajuste tarifário em análise da evolução das tarifas da distribuidora a SGT destacou que o efeito em média ser percebido pelos consumidores e aí estão indicados essa evolução do gráfico 1 então esse é aquele gráfico tradicional onde nós fazemos uma avaliação de um determinado período e aí percebemos que essa evolução da tarifa da concessionária tem se mantido abaixo das variações de IGPM e IPCA então são valores da ordem de R$ 430,38 com relação a CDR o valor a ser repassado pela Eletrobras na competência de abril de 2016 a março de 2017 corresponde a R$ 27.938.521,95 valores esses previstas e realizados em abril entre abril de 2015 e março de 2016 diante do exposto que consta o processo R$ 48.500.005404 barra 2015 de 51 voto pela emissão de resolução homologatória como a minuta em anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Coelba a partir de 22 de abril de 2016 que conduz ao efeito média a ser percebido pelos consumidores de 10,72% sendo 10,64% para os consumidores em alta tensão e 10,76% para os consumidores em baixa tensão fixar as tarifas de uso do sistema de atribuição TUSIN e as tarifas de energia elétrica aplicadas aos consumidores e usuários da Coelba estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificada como demais instalações de transmissão ditos de uso exclusivo aprovar os valores da previsão anual de encargo de serviço S de cargo de energia ER homologar em valor mensal da CDE a ser repassado pela Eletrobras a Coelba de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária e finalmente homologar o reajuste da tarifa de energia elétrica referente à geração distribuída proveniente da afluente geração de energia elétrica S.A. denominada afluente é o voto em discussão eu acho que aqui o ponto que foi detalhado vamos dizer assim na sustentação oral com relação à questão da CVA sobre a CDE quanto a CR eu acho que foi já abordado tanto no processo então da Coserna agora o próprio relator também detalhou um pouco mais e de fato o processo tarifário tem essa característica ele não alcança essa neutralidade plena o processo tem por natureza porque a tarifa é reajustada uma vez por ano e os custos podem variar no custo do processo de uma maneira um pouco diferente é o caso da conta bandeira da conta energia de reserva como o Davi explicou e a própria conta CR então isso faz parte da dinâmica do negócio não tem essa pretensão aqui também de zerar até porque aí precisaria ser simétrico se você faz para um item que a empresa traz uma preocupação de que tem um efeito para um lado tem que fazer para todos os demais itens seria um processo com grau de complexidade uma operacionalização impossível de ser feita então acho que está adequadamente abordado eu acho que o efeito do processo tarifário da com a COELBA nós concluímos as quatro que tem o processo de reajuste tarifário depois teremos abertura de revisão para um conjunto mas é abertura do processo e a COELBA também ficou naquela mesma linha dos três anteriores ou seja o IRT econômico da ordem de 12% que é em linha com os outros três o efeito financeiro como dissemos tem aqui característica em cada empresa nesse caso o LITO é de 1.42 reduzindo o índice o IRT econômico então ele o que está saindo na anterior é um pouco maior do que o que está entrando esse ano então leva o efeito aos 10.72 agora o que também talvez importa resumir aqui é que naquele gráfico que mostra o comportamento da tarifa e finalmente diz qual é o valor da tarifa no B1 residencial então nessas quatro empresas ou seja a Energiza Sergipe a Cozerna a Coelci e agora a Coelba esse valor final da tarifa ficou entre 405 reais por megote hora que é o caso da Cozerna é a mais baixa das três passando por 430 que é da Coelba o da Energiza Sergipe 432 e a Coel os 475 mas está vamos dizer assim num patamar equivalente às quatro empresas porque as quatro atuam em regiões que tem impactos da tarifa parecida ou seja não tem cota de Itaipu tem um volume de cota das usinas que venceram a concessão um volume bastante considerável e foram todas impactadas de maneira importante em função do bônus das concessões e dos encargos de CDE e a própria ausência da Energiza de Itaipu que eu já comentei anteriormente então o reajuste tem algumas variações relativamente pequenas mas o valor final da tarifa tem uma equivalência entre as quatro e em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclamo que a diretoria decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da COELBA companhia de eletricidade do estado da Bahia a vigorar a partir do dia 22 de abril que conduz ao efeito médio ser percebido pelos consumidores de 10,72% sendo em média 10,64% para os consumidores conectados em alta tensão e 10,76% para os conectados em baixa tensão fixar a tarifa de uso do sistema de distribuição e tarifa de energia aplicável aos consumidores da concessionária estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificado como DITS aprovar os valores da previsão anual dos encargos de serviço de sistema e energia de reserva homologar o valor mensal do recurso da CDE a ser repassado pela Eletrobras da COELBA de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária e também homologar o reajuste da tarifa da energia elétrica referente à geração distribuída proveniente da fluente geração de energia elétrica a ser afluente próximo item do subterrâne Obrigado.